Hora de dar comida, hora de dar comidinha para os patins Reparei Comida Olha os vinhos Vem Vai comer por dia ultimo Sai 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 dai Tiii 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 Olha É isso aí Olha os outros tomando banho Para aí Come Come para ficar fortinho Come para ficar fortinho Come para ficar fortinho Come para ficar fortinho Come para ficar fortinho